Oi, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre alguns truques de viagem pra te ajudar aí na hora de arrumar a mala, de se organizar, de otimizar o seu tempo pra viajar. A primeira dica é enrolar as roupas dentro da sua mala ao invés de dobrá-las. Isso vai economizar um espaço gigante na sua mala, vai te dar a sensação e com certeza a impressão de ter mais espaço. E não que você precise levar mais coisas só porque enrolando fica tudo mais prático, mas mostra que dá sim pra minimizar ali as coisas que você leva e deixar mais espaço pra trazer memórias na sua bagagem. Seja roupas novas ou seja em alguns souvenirs, presentes pra alguém, enfim, vai ser ótimo. Uma outra coisa pra te ajudar a ganhar espaço na sua mala é colocar as calcinhas dentro dos sutiãs ou de tops. Fica muito mais fácil e você otimiza ali um espacinho. Essa dica é de ouro, guardar calçados dentro de saquinhos de TNT ou saquinhos de malha crua. Os calçados, eles sempre contêm bastante bactérias, germes, enfim, coisas na sola e não é nada legal você simplesmente jogar ali dentro da mala. Mesmo que eles estejam em um compartimento diferente, porque aquelas bactérias vão ficar ali na mala e isso não é nada bom. Então coloca dentro de um saquinho antes de colocá-los dentro da sua mala. Você pode usar o espaço de dentro do tênis pra colocar meias dobradas, assim ó, na forma de rolinhos, sabe? Bolinhas assim. E aí você também economiza um espação. Dá pra, em cada um do seu sapato, dependendo do tamanho do seu calçado, colocar umas três ou quatro pares de meias enroladinhos. Escolha peças que combinem entre si antes de viajar. Monte todos os looks, não só na sua cabeça, mas também ali na sua cama. E se puder, prove eles e tire uma foto na frente do espelho, tire uma foto no seu quarto usando eles ou simplesmente só da organização deles pra que isso facilite na hora da sua viagem. Assim você já vai ter uma ideia de quantos looks você pode montar com aquelas roupas que você tá levando. E se você puder usar, por exemplo, uma calçadinha com três diferentes camisetas, dois diferentes casacos, vai te ajudar muito também nesse lance de otimizar a sua mala e não precisa levar tantas coisas. Pra não errar nesse look, nessa organização, tenha sempre no seu aplicativo do tempo. É as cidades que você vai visitar daqui a um mês, daqui a duas semanas. Eu gosto de não só olhar a temperatura um dia antes de fazer a mala ou uma semana antes, mas também acompanhar o tempo algumas semanas antes de viajar. Assim eu sei que, bom, ali falou que tá nublado. Será que ficou nublado mesmo? Será que mudou radicalmente? E assim eu consigo acompanhar todos os dias. Também consigo acompanhar o fuso horário e entendendo que hora o sol nasce, que hora o sol se põe. Isso ajuda muito também na hora de montar o meu roteiro e entender até que hora do dia eu vou ter luz ou então até que hora vai ser legal visitar tal lugar. Enfim, é um amontoado de coisas boas quando você tem essa temperatura do seu destino no seu celular e vai acompanhando sempre. Assim você monta uma mala de uma forma mais inteligente e também consegue acompanhar essas outras dicas que eu comentei com vocês. Uma outra dica bacana é você colocar um pedacinho de papel filme entre a rosca do seu shampoo ou do seu creme favorito e o potinho. Essa forma vai fazer com que essa tampa fique mais protegida ainda, mais apertada ainda e vai evitar que ele vaze na sua mala e estrague todas as coisas que tem lá dentro, suje roupa, enfim. Uma outra dica é levar a sua própria garrafa. Se ela for de vidro ou de inox, melhor ainda, mas se ela for de plástico, pelo menos tenha a sua garrafa e leve ela vazia. Você vai conseguir encher a sua garrafa nos bebedouros da maioria dos aeroportos. Depois que você passa do raio-x, você pode sim encher a sua garrafa de água e entrar com ela no avião não tem problema. O problema tá em ter uma garrafa de água cheia antes de passar pelo raio-x. Uma outra dica que parece ser bem boba, mas não é, é leve uma caneta junto com você na sua bolsa de mão ou na sua mala de mão. Porque sim, você vai precisar preencher os formulários de imigração quando você, principalmente quando é um voo internacional, você chega num novo país, a aeromoça vai passar vários formulários entre os passageiros e você vai precisar preencher aquele bendito formulário e vai ser muito comum uma pessoa olhar pra outra e tipo tem uma caneta pra emprestar? Tem uma caneta aí? Tem uma caneta aí? E eu já passei isso algumas vezes. E por último, mas não menos importante, escaneie os seus documentos e mantenha eles no seu e-mail. Pode manter em PDF dentro do seu, das pastas de arquivos do seu celular caso você não precise ou não tenha internet no seu destino. Assim você tem os seus documentos ali, caso perca, isso é muito importante. Eu sempre escaneio meu passaporte, até a identidade minha aqui do Brasil, RG, caso eu viaje pra países da América do Sul, que dá pra viajar só com a identidade, então eu sempre faço isso, mantenho isso no meu e-mail pra alguma emergência. Bom, esses foram os truques de viagens, dicas que eu sei que vai ajudar você aí, alguns deles provavelmente você já sabia, outros não, então deixa aqui nos comentários o que você achou de cada um deles e também deixa outros truques e outras dicas de viajante pra galera que tá assistindo esse vídeo, tá bom? Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal se você ainda não tá inscrito, me acompanha nas redes sociais, acompanha as viagens e os stories todos os dias. Um beijo enorme, até o próximo vídeo e tchau!